Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Você em primeiro lugar, você ingressa na polícia militar, você ingressa em uma das escolas de formação, ou você entra na escola superior de soldados, ou você entra na academia do Barro Branco, que é a escola de oficiais. São essas duas portas de acesso à corporação. Depois que você ingressou, concluiu o seu curso de formação, que você já tá na atividade operacional, aí você pode colocar o seu nome num banco de dados pra servir na rota, no primeiro batalhão de choque. Entendo. E assim, pra entrar na rota, realmente tem que ser diferenciado? Olha, você tem que ter disposição pra enfrentar o crime. Porque o que acontece? Qual a diferença da rota pra rádio patrulha? A rádio patrulha são os policiais que atendem a demanda do 9-0. Então assim, você discou agora aqui o 9-0, teve uma discussão aqui, teve um bate-boca, alguém saiu na mão aqui, discou o 9-0. Quem vai vir atender a ocorrência? A rádio patrulha. É o policial da rádio patrulha. Ele vai vir atender, ele atende todas as demandas de 1-9-0. Se falar que tá tendo um roubo nesse prédio aqui, ó, tem vários indivíduos com fuzil roubando, estão no oitavo andar, tem uma casa de câmbio aqui, tem refém. 1-9-0 vai que a rádio patrulha vai ser a primeira a chegar aqui. Vai fazer aquele primeiro atendimento ali. Vai fazer o primeiro atendimento. A rota, como as forças táticas, o BAEP, elas trabalham no apoio ao efetivo da rádio patrulha nessas ocorrências de maior envergadura. Por exemplo, é um roubo a banco, tem vários indivíduos armados, arma longa, fuzil. Aí, pra dar o apoio à rádio patrulha, vem o pessoal do patrulhamento tático, né, que é o pessoal que tá em número maior dentro de uma viatura. Na rádio patrulha trabalham dois patrulheiros. No patrulhamento tático, na rota, né, são quatro patrulheiros no interior da viatura, cada um com duas armas curtas, né, tem arma longa, tem fuzil, tem metralhadora, tem calibre 12. Todo esse armamento no interior da viatura é disponível pra fazer frente à facção criminosa.